Amigos e amigas telespectadores, vocês vêm acompanhando diversas matérias em nosso município referente a indivíduos que são capturados, presos em função do tráfico de drogas. Dessa vez, os policiais foram apurar uma ocorrência de amor bandido no bairro do Rui Sanglar. Lá chegando, os policiais foram averiguar uma denúncia do casal do amor bandido que estaria traficando no bairro do Rui Sanglar, na rua Adelino Alves de Amorim. Os policiais realizaram diversas rondas até que encontraram o casal suspeito. Ao abordar o casal, que ficou receoso, nervoso, os policiais logo perceberam que havia algo errado. E nisso, conseguiram, após busca pessoal, lograr um êxito em encontrar 118 pequenos tabletes de maconha, quatro munições de calibre 9mm, um caderno com anotações do tráfico. Lembramos ao telespectador que esse casal bandido, a jovem é menor, ou seja, tem 17 anos, sendo o traficante que, segundo denúncias, seria o gerente do tráfico. De qualquer forma, estão atrás das grades, pelo menos o maior, enquadrado no artigo 33 da lei 11.343, de 2006, a pena mínima de 5 anos e vai até 15 anos. Já a jovem, que é menor, ela é enquadrada em ato análogo ao crime, à infração criminal. Nesse caso, a lei do Estatuto da Criança e Adolescente não entende como conduta grave, ela deverá ser liberada, a não ser se for reincidente em várias ações de tráfico de drogas. Já o gerente vai passar um bom tempo atrás das grades. Como já disse, a pena mínima são 5 anos e varia até 15 anos. Você veja bem a incoerência da lei, né? Se for menor, a lei do Estatuto da Criança e Adolescente não considera a conduta grave em relação ao tráfico, desde que não tenha violência. Já se é maior, o crime é gravíssimo e de onda, a pena varia de 5 a 15 anos. Ou seja, enquanto é menor, acha que pode fazer tudo, que o tráfico é conduta que não é grave. Passa a ser maior, começa a puxar de 5 a 15 anos de cadeia e vai fazer a Universidade do Crime nos presídios cariocas. Essa é a nossa lei. É a lei dos nossos parlamentares, políticos, deputados, que infelizmente eles menos pensam é na realidade, na melhoria das condições do nosso povo, de nossa gente. Nosso telefone é 252-290-58, o nosso WhatsApp é o 999-090-601, Portal Nova TV, o endereço está aí.